Olá, eu sou a Karine Wittenbender, do conteúdo de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, estou de cabelos presos, tenho olhos e cabelos castanhos, estou usando a camiseta do projeto Pré-Enem 2022, na cor magenta, e um casaco verde escuro. Bem-vindo, bem-vinda, à nossa aula número 11, competência 3, qual o segredo da correção para a nota 1000. E na aula de hoje, a nossa aula 11, nós temos mais um meme, é claro, porque a competência 3 chega para abalar as nossas estruturas e nós precisamos conhecê-la para vencê-la, é claro. O foco da competência 3 é avaliar a capacidade do candidato na seleção, organização e interpretação de informações, dos fatos e das opiniões sobre o tema em defesa do seu ponto de vista. E do ladinho eu tenho a imagem do nosso querido, estimadíssimo Chapolin Colorado e com os seus dizeres, ó, e agora quem poderá me defender? Quem pedia ajuda do Chapolin Colorado é que dizia isso, né? E agora quem poderá me defender? A gente chega na competência 3 e a gente pensa isso, uau, e como é que eu faço para vencer essa competência 3? Eu preciso tanto de algumas habilidades que são avaliadas nessa competência 3, mas eu não posso esquecer das habilidades que também são avaliadas na competência 2 e na competência 1. Então, esses elementos a gente vai analisar agora. Dessa forma, em relação à competência 3, significa que essa competência avalia não só a qualidade do que é produzido pelo participante, mas a consistência argumentativa e a capacidade de persuasão do autor do texto. Portanto, na competência 3, o avaliador analisa se o texto é apenas uma dissertação com informações do tema ou se o autor coloca seu posicionamento e faz críticas com relação às informações selecionadas e, assim, consegue persuadir o leitor aquilo que deseja. Quanto é o teu poder de persuasão para o teu leitor se convencer daquilo que tu está dizendo para ele? Pensa sobre isso quando tu estiver construindo a tua redação aí nos teus estudos. A gente sabe que a gente precisa escrever as palavras graficamente corretas, a gente precisa estruturar segundo aquela estrutura que a língua portuguesa pede, mas a gente também precisa persuadir o nosso leitor. Não basta eu saber interpretar o tema da redação e dissertar sobre ele. Veja bem, eu preciso arrumar uma forma de embasar a minha argumentação. Eu preciso, segundo a competência 3, que essas informações que eu tenho a respeito daquela temática sejam bem organizadas. Elas precisam estar coerentes. E aí a gente tem alguns pilares que a gente vai ver em seguida sobre como olhar bem para essa avaliação da competência 3. Porque aqui nós estamos pensando em como nós precisamos fazer para atender o que pede a competência 3, certo? Então, como o avaliador pensa quando ele analisa a competência 3 no teu texto de redação? Aí a gente tem os pilares da boa argumentação. Por que a gente precisa de pilares para a boa argumentação? Porque a competência 3 se baseia nisso. Então, você tem lá um monte de informações que você seleciona dos textos de apoio e também da tua bagagem de conhecimento em relação àquilo, das tuas leituras. Então, é a tua bagagem científica também em relação àquilo, porque você vai fazer esse tipo de referências no teu texto dissertativo argumentativo. E nós, inclusive, temos uma aula anterior que fala sobre isso. Tem lá uma aula que diz como unir a introdução ao desenvolvimento do tema. Se tu perdeu, corre no canal do YouTube que está lá direitinho, tu pode assistir. E aí, isso vai te ajudar a entender como funciona a correção da competência 3. Porque tu vai ter que ligar uma informação à outra. De maneira coerente. Não basta soltar as informações. Então, dentro desses dois pilares de argumentação, a fundamentação e a coerência são fundamentais, são importantes, são essenciais. O que significa essa fundamentação aqui de que a gente fala? Ora, é tu conseguir colocar esses teus argumentos de maneira que defenda o teu ponto de vista. E isso tem que ser coerente com a temática que está sendo trabalhada. Então, para te pensar no que tu precisa ter para alcançar a nota máxima na competência 3, é bem simples. Tu não pode te esquecer dos detalhes que pede lá na competência 1 e na competência 2, para chegar na 3 e fazer isso com maestria, que é unir as informações, os teus argumentos. Como é que tu faz para convencer alguém de que café é bom? Tu quer convencer alguém de que café é bom? Apresenta bons argumentos para ela, ué. Principalmente se essa pessoa não gosta. E aí, o que são esses bons argumentos? São aqueles que não têm senso comum. Então, isso é olhado na tua competência 3. Se tu falha nesse detalhezinho, a gente vai ver em seguida, o que não pode faltar na competência 3. O que não é perdoado na competência 3. Por exemplo, tu argumentar com essas informações de senso comum. Tu precisa de informações científicas para comprovar aquilo que tu está falando. De algum estudioso que foi lá e estudou durante um bom tempo, analisou de fato aquilo de maneira profunda. E aí confirma o que tu está argumentando no teu texto de redação. Erros que não passam na avaliação da terceira competência, portanto. Nós temos informações desconexas e confusas. São aquelas informações que vão aparecer lá. Eu tenho várias informações sobre aquela temática, sobre aquele assunto, mas elas ficam soltas. A gente não sabe exatamente o que elas estão defendendo ali. Então, elas ficam desconexas e elas ficam confusas. A ideia não fica clara, não fica objetiva. O corretor do teu texto não vai saber, portanto, que tu domina a competência 3. Se as tuas informações estiverem confusas e desconexas. Depois, uso de senso comum para embasar a argumentação. A gente não embasa a argumentação com senso comum. O que é senso comum? É o que todo mundo diz. Olha, segundo minha mãe, comer manga e tomar leite mata. Não pode. Isso não tem base científica. Isso é senso comum. Se é senso comum, não serve. Percebe isso? Então, tu tens que perceber isso. Porque esses embasamentos de senso comum, eles fazem com que o nosso argumento fique fraco. Porque parece que é um axômetro. Eu acho que é assim que funciona determinado assunto. Só que existe embasamento científico para isso. E eu devo usar para corresponder à competência 3. Uso de informações generalizadas que não podem ser comprovadas. Então, eu falo pelos ares. Eu argumento com informações que são bem genéricas. No sentido de atingir a totalidade. Mas eu não coloco uma pontualidade. Eu não coloco um foco nessa informação que eu estou dando. Então, ela é uma informação por cima, pelos ares. E isso não pode ser comprovado. E, portanto, é uma informação fraca. Que não serve para atender ao segredo da competência 3. Não desenvolver a tese a respeito do tema. Com argumentos que a sustentem ao longo do texto. Outra falha gravíssima. Quando eu não desenvolvo a tese a respeito do tema, como eu posso não fugir desse tema? Então, se tu perdeu essa aula também, corre no canal do YouTube e assiste. Como não tangenciar o tema da redação? Como não fugir do tema? Esse é um dos nossos grandes medos, quando a gente vai fazer a redação do Enem. Ora, se eu fugir do tema, eu tenho zero. Então, tu não pode usar essa tua tese sem que ela diga respeito ao tema. Faz a tua tese setando o tema que foi dado para a tua redação. Com argumentos que a sustentem ao longo do texto. Então, construir a introdução com a tese que diz respeito ao tema e que tem argumentos que vão embasar essa tese depois ao longo do texto, isso é atingir o que é pedido na competência 3. Para te alcançar a nota máxima nessa competência. Depois, reproduzir informações batidas no conhecimento popular, que não despertam a reflexão dos argumentos. Quando tu começa a colocar aquelas informações que todo mundo fala, que várias pessoas comentam na mídia, aquelas informações que são bem batidas mesmo. E aqui, batidas está entre aspas, porque essa é uma palavra que a gente usa na oralidade, uma forma coloquial de dizer que essas informações são muito faladas, por isso batidas. Então, essas informações batidas no conhecimento popular, que não despertam a reflexão dos argumentos, faz com que o corretor da redação olhe para o teu texto, está lá analisando a tua potência, a tua capacidade de atingir tudo que é pedido na competência 3, e ele vai dizer, ué, mas aqui eu tenho nada que desperte reflexão em relação aos argumentos dessa temática. Então, se eu tenho nada que desperta a reflexão em relação aos argumentos, como pode essa pessoa ter maestria para a escrita? Como pode ela atingir a nota máxima na competência 3? E aí, é claro que a gente vai para dentro do texto. Qual o melhor lugar para analisar redação nota mil? A própria redação nota mil. Então, se isso ainda não faz parte dos teus estudos, coloca lá, num espacinho especial, analisa as redações nota mil. E analisa tudo o que você vem estudando até agora. Esses elementos que precisam conter na introdução, o que precisa, como ela passa para o desenvolvimento, como ela vai para a conclusão, depois a proposta de intervenção. Isso também está entre as competências, que a gente ainda tem mais segredos para serem revelados. E analisa dentro desse texto. A gente trouxe aqui hoje, então, a redação da Giovanna Gamba Dias. E essa redação trata do tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. E a redação começa assim. Em sua obra, Os Retirantes, entre aspas ali, citando, o artista-expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. E eu destaquei em amarelo porque aqui nós temos uma tese construída com menção ao tema e argumentos. E ela é promovida pela associação da autora a uma pintura expressionista que retrata o recorte temático trabalhado na redação por ela. Então, ela vai fazer um recorte para falar sobre esse tema, e ela vai citar uma obra para estabelecer esse comparativo, fazer essa base de argumentação que tem uma tese construída com menção ao tema e com argumentos que vão embasar essa tese ao longo do texto. E ela continua essa introdução com A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita. Como se pode notar, a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento, promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Então, na introdução, já na introdução, essa autora trabalha muito bem essa tese em que ela cita o tema, que vai aparecer de novo lá na conclusão, isso é importante. Também temos uma aula só sobre a conclusão, assim como temos uma só sobre a introdução, está lá no canal do YouTube. E essa autora aqui, ela continua dentro da introdução, trabalhando esses argumentos que serão dispostos na dissertação e argumentação ao longo do texto. Depois nós temos aqui o desenvolvimento 1. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania, se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Tal situação ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que, desde 1500, os países desenvolvidos se articulam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer. Visão ao lucro, a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Destacado em amarelo, por quê? Essa informação, base de argumentação, dada a partir de alusão histórica implícita. Agora, temos uma aula também sobre essa intertextualidade. Ela é importante na redação? Sim, ela é fundamental. E aí você vai entender por quê agora, porque ela faz parte também dessa competência 3. Como é que você faz essas alusões históricas, implícitas aqui, como a autora fez? E como é que você faz essa intertextualidade? Como você promove essa intertextualidade dentro do seu texto de redação? E como isso te ajuda? Te ajuda na competência 3, que pede para te articular de maneira a ser convincente e persuasivo com o teu leitor. Se você precisa ser convincente e persuasivo com o teu leitor, você precisa promover a intertextualidade no teu texto de redação. Porque é através de outros textos, desse hipertexto, que você alcança esses argumentos, que são de outros também, que não são só teus, mas que embasam os teus. E este é o propósito. Logo, assim como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando de uma falta de um sentimento de identificação como brasileiro. E aí eu destaquei em azul, porque essa informação é base de argumentação dada a partir de paráfrase implícita. Então, ela está parafraseando o historiador Caio Prado Júnior. E através dessa paráfrase implícita, é que nós temos uma base de argumentação organizada dentro do parágrafo. Reparem como uma informação está interligada a outra, que está interligada a primeira e a última dentro deste parágrafo, assim como no texto todo. Então, quando uma ideia faz sentido em relação à outra, quando uma palavra faz sentido em relação à outra, nós temos, então, um texto coerente. Todas essas informações são bem amarradas. Isso a gente está cansado de ouvir, né? Na sala de aula, principalmente. Tu tem que amarrar muito bem as palavras, as frases. A gente pega uma cordinha, joga nelas e amarra. Faz o nó bem feito, senão elas se soltam. Não basta isso. Basta apenas perceber a importância delas estarem amarradas. É aí que a gente amarra. A importância, o fundamental, é que elas vão fazer sentido para a totalidade. Então, a competência 3, pensa na totalidade desse texto. É assim que tu precisa analisar como o corretor vai analisar a tua competência 3. E no nosso desenvolvimento 2, dessa redação nota 1000, há demais, percebam que começa com um conector. E aí, esse texto é organizado por conectores. Também temos uma aula só sobre os conectores e o papel deles, né? No texto, está lá no canal do YouTube. E esse conector é importante para a gente começar o parágrafo. Ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária. Entre aspas, uma cidadania operária. Porque ela está fazendo uma alusão ao que foi dito por esse estudioso. E eu destaquei em amarelo, uso de citação e alusão para organizar a argumentação reflexiva do texto. Que não só disserta, mas argumenta. Uma das coisas que o corretor vai olhar no teu texto de redação é se tu apenas disserta. Quando tu só disserta e tu não argumenta, tu foge da estrutura que é pedida no texto de redação. Então, este é um problema enorme. Assim como, então, teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Nota-se, então, que, devido a essa disfunção no sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, a partir dessa educação falha, forme-se um ciclo de desigualdade observada no fato de o país ocupar o nono lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE. E aqui eu destaquei em amarelo, mais uma vez. Porque esse destaque diz respeito... Ela está usando uma informação... Está citando o IBGE aqui. Está faltando uma coisinha. Está faltando falar o que significa a sigla IBGE. Mas ela está citando alguma coisa para embasar a argumentação dela que foi pesquisado, que não é senso comum. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estudou, analisou, foi lá e pesquisou em relação a essa problemática. E, então, a autora pegou essa informação, que o Brasil está em nono lugar entre os países mais desiguais do mundo. É forte essa informação. Ela embasa a argumentação da invisibilidade em relação ao registro civil e embasa como a autora vai trabalhar essa temática na redação dela. Na nossa conclusão, então, a conclusão nota mil. Portanto, introduzida com um conector, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento, deve ser resolvida. Para isso, reparem sempre nos detalhezinhos que tem nessa conclusão. Isso vai ter nos próximos segredos das nossas competências que ainda faltam para serem analisadas. Para isso, ou seja, para que seja solucionado essa problemática, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão, a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros. Destacado em amarelo, a autora retoma a menção ao texto do IBGE para embasar a conclusão a partir de números reais. Então, ela cita o IBGE lá no desenvolvimento, ela cita aqui de novo na conclusão. E isso serve para embasar a proposta de intervenção que ela dá para solucionar essa problemática. Debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário de precariedade, de precária, perdão, de precária cidadania e desigualdade. Então, queridos e queridas, atenção para a competência 3, que não pede nada mais além de que tu consiga organizar as tuas informações. Não basta que tu saiba citar 50 autores. Tu precisa citar esses 50 autores. Não cita tudo isso, mas organiza. Tu precisa citar organizando. Tu precisa usar as tuas próprias informações de maneira coerente. Porque o corretor do teu texto, ele precisa saber como funciona essa informação dentro da tua cabecinha. E como é a tua capacidade de persuadir o teu leitor a acreditar naquilo que tu está falando. Porque é verdade o que tu está falando. Tu está argumentando em torno de um tema. E tu tem as potências para atender o que é necessário para alcançar a nota máxima nessa competência 3, quando tu consegue organizar as tuas informações. E a gente encerra aqui com o Chapolin Colorado, é claro. Não contavam com a minha astúcia pré-ENEM 2022. É claro que não contavam com a nossa astúcia de estudar. Tanto assim, para entender como é corrigida a nossa redação e o que precisa para que ela seja uma redação nota mil. Se tu perdeu as aulas anteriores, corre no canal do YouTube e assiste lá para não ficar de fora de nada disso. Redação nota mil. Partiu passar. Vem com a gente. E é isso. Até a próxima. Beijos. Tchau.